Ei, cadê as tãs jerenas? Minha mãe tá muito ocupada com os meus irmãos pra tirar a casca delas. Deixa que eu tiro as cascas. Por que você não... Minha mãe tá sempre muito ocupada com meus irmãos. Bom, Lili, eu acho que nem sempre. Sempre nessa, olha. É, pode ser. Cuidar de bebês deve ser muito difícil. Não é, não. Eu vivo cuidando deles e é facílimo. Não parece nada fácil. Ficar sem o meu cangulancheru é que é difícil. Mais que difícil, é muito dificílimo. Eu tenho um monte de jujubas de minhoca. Eca! Hum, estão todas peludas. Com pelo elas ficam mais gostosas. Eu quero uma azul. Eu quero amarela. Não tem nada... maior? Hum, será que não tem outra coisa? Um sorvetinho, quem sabe? Eu sempre me sinto melhor tomando um sorvete. Eu também ia me sentir melhor. Eu acho. Pena que a gente não tem sorvete. A gente tem sim. A gente pode tomar sorvete na minha sorveteria. A mestre Lili mandou vocês me seguirem para tomar sorvete. Podem entrar, fregueses. A sorveteria da Lilita aberta. Lili! Sorvete! Eu posso te ajudar? Não, Nessa. Obrigada. Mas a sorveteria é minha. Só eu posso trabalhar aqui. Senta lá para ser servida. Você já escolheu? Sonda de brigadeiro quente. Yeba! Yummy! Eu quero a mesma coisa, por favor. Só que eu vou querer com duas bolas. Volto já já. Já sabe o que quer? Eu quero... Hum... O que você quiser que eu queira. Nessa, você tem que escolher alguma coisa. Ô sorveteira! Vai pensando, Nessa. Eu já volto. E vocês, o que vão pedir? O que vocês têm? O que a gente tem? A gente tem tudo. Tem tudo? Não tem pressa. E você quer o quê? Ah, é... Uma casquinha, por favor. Uma casquinha? De que sabor? Ah, eu quero de banana. É pra já. Prontinho. Obrigado. Oh! Oh! Não tem problema. Eu trago outra casquinha. Oh! E essas são o quê? Sandals. Eles têm uma cara tão gostosa. Posso trocar minha casquinha por um deles? Ah. Tudo bem. Dois sandals. Ei! O Bongo ganhou duas bolas. Foi o que ele pediu. Ah, é? Então quero um outro sandal. Só que dessa vez com três bolas, tá? Eu também quero outro sandal. Por favor. Mas você nem tocou nesse. Outro sandal. Mas com quatro bolas dessa vez. Já sabe o que vai querer? Você tem de baunilha? A gente tem tudo. Você se lembra? E cereja? Você tem cereja? A gente tem tudo. Você não quer ir lá ver? Aí fica mais fácil. Ô, Golias. Me dá uma ajuda? Sorveteira! Tô indo. Eu quero confete no meu sundae. Confete? Tudo bem. Com licença. Ah, desculpe, Nessa. Esqueci de você. O que você quer? O que você quiser. Não, Nessa. O que você quiser. Você que tem que escolher. E aí, o que são essas coisinhas? Ah, é confete. Eu adoro confete. Tem chocolate crocante? Tem tudo. Eu já disse que a gente tem tudo. Então também quero confete no meu sundae. Tá bom, tá bom. Volto já. Ei, Bongo. Olha só. Três bolas. É mesmo? É um montão. Só que o meu tem quatro. O que? Ô, sorveteira, por favor. Eu quero um sundae com cinco bolas, tá bom? Cinco bolas? E eu quero outro sundae com cinco bolas de sorvete. Ah, e chantilly. Ah, e castanha. Ah, e uma cereja em cima. Chantilly, castanha e uma cereja. Tá. Ah, com licença. Desculpe, Nessa. Esqueci de você de novo. Não tem problema. Não precisa de ajuda, tem certeza? Pode deixar. Fala, o que você escolheu? Não consigo escolher. Você sempre escolhe por mim. Então eu... Ah, bom, eu gosto do que você gosta. Escolhe qualquer coisa, Nessa. Cereja, creme e chantilly. O que mais eles querem? Você me dá uma provinha de alguns sabores? Isso pode me ajudar a escolher. Só um pouquinho, peraí. Ah, você tem cereja. Deixa eu adivinhar. Também quer uma cereja. Ah, e castanha e chantilly também, por favor. Eu já sei o que eu quero. Finalmente. O que? Bolo. A gente não tem bolo. Mas você disse que... Eu sei o que eu disse. Ô, Meg. Olha. Uma, duas, três, cinco bolas. Ah, e uma cereja no topo. Ah, é? O meu próximo vai ter seis. Então, acho que eu vou querer... Dezessete! Com licença. Eu já escolhi. Até que, enfim... O que que vai ser? Eu quero uma banana split. Tá bom. Uma banana split. Só que, ao invés de banana, eu quero abacate com sorvete de chocolate, caramelo e morango. Em cima do sorvete de chocolate, eu quero calda de caramelo. Em cima do sorvete de morango, eu quero calda de chocolate. E em cima do sorvete de caramelo... O quê? Calda de morango? De chocolate? De caramelo? As três e uma cereja no topo. Ei, ô sorveteira. Será que eu posso pedir bolo e sorvete? Ah, por favor. No meu dá pra colocar chantilly numa metade e calda de chocolate na outra. Sorveteira, eu quero um sundae com trinta duas bolas de sorvete. E eu quero um com trinta e três. Ah, então eu quero um com trinta e quatro. Ah! Para! Todo mundo quieto! Tem certeza de que não quero uma ajudinha? Uma ajudinha? É, acho que eu tô precisando. Também vou te ajudar. Eu também! Todo mundo vai. Pronto, Lily. Fica sentada que eu vou pegar um sorvete pra você. Do que você quer? Pra mim? Acho que eu quero uma casquinha de baunilha. Baunilha? É o meu sabor favorito também. Uma casquinha de baunilha. Tá na mão. Tcharam! Uma casquinha de baunilha. É isso. É o que eu tava precisando. O sorvete? Não. A ajuda. E eu sei de mais alguém que tá precisando de ajuda. Elas realmente ficam mais gostosas com pelo. Não diz. E eu posso comer outra? Cadê a Lelê? Tá ali. Mãe, eu... Tchau.